As imagens do circuito de segurança mostram a movimentação dos ladrões por volta de 1h59 da madrugada. Um carro prata passa e segue em direção da transportadora. Em seguida, um homem a pé aparece nas imagens. Minutos depois, ele volta, só que agora acompanhado de outro homem. O terceiro suspeito surge e parece falar ao celular. Essa outra imagem mostra os ladrões dentro da transportadora. Eles arrastam os fardos com as roupas. Nessa imagem, um deles passa carregando dois fardos. A ação dos criminosos durou muito tempo. Eles ficaram na região de 1h59 até quase 5h da manhã. Toda movimentação aconteceu por aqui. A chegada e a fuga dos criminosos foi por essa rua de pouco movimento. Os bandidos parecem que tinham já na cabeça o que vieram buscar. Tanto é que quando chegaram aqui, eles já foram direto aqui na loja, aqui na empresa. E aqui do lado de dentro tem até câmera de segurança que registrou a movimentação. Mas isso não intimidou os criminosos, que acabaram levando daqui de dentro 80 mil reais em mercadoria. O empresário acredita que os ladrões tinham informações e sabiam o valor da mercadoria. Eu não tenho consciência de pagar um valor tão alto desse, entendeu? Mesmo parcelando um pouco para cada um, eu não dou conta. O dono da transportadora disse que alguns vizinhos viram toda a ação. Um deles até tirou uma foto da caminhonete com as coisas furtadas. A polícia foi acionada, mas de acordo com o empresário, nenhum policial apareceu no local. E eles alegaram que não podia vir fazer a diligência porque não tinha o endereço completo. A menina só sabia o nome da rua, mas não sabia o número da minha agência. O empresário trabalha no mesmo lugar há mais de 22 anos e nunca tinha sido vítima de ladrões. Ele se emociona ao falar do prejuízo. Vem numa época ruim e continuo sem trabalhar e vem numa hora que, vou falar uma coisa para você, vem numa hora difícil.